Você, você parar 15 anos pra tá com cara de 60 anos Hum, tá preparado pra rir, rir muito e também matar a saudade de grandes humoristas brasileiros Que partiram, mas vão ficar na memória minha, sua e de muita gente Pois é, senta aí, curte o vídeo, curte agora Porque a gente vai relembrar 10 grandes humoristas brasileiros que partiram Que deixaram muita saudade, alguns que partiram em 2022 Mas curte, comenta, compartilha, se prepara pra rir e matar a saudade Proco Social, começando Oi gente, vamos começar rindo e lembrando, quase sentindo muita saudade do Bussunda Do Caceta e Planeta, tá lembrado dele? Olha aí Você nessa sua carreira aí, brilhante, você já sentiu o dedo do treinador alguma vez? Não, não senti não, cara Você não acha que os índios estão há muito tempo na reserva? Você não poderia interceder com o Zagalo pra promover os partitulados? Águia, pirata, caniço, ruizinho, ruizinho gaúcho Múmia, samambaia, duplex, corcunda, timaia e craque vaca e marrentinho carioca Esse é o pior time do mundo Ronaldo Fofomeno, continua com febre? Não, não, já melhorei, tô preparado Queria até aproveitar pra mandar um recado pra imprensa brasileira Gordo É Comentário bem sério do Brasil Caceta e Planeta na Copa Volta daqui a pouco com mais uma entrada Bom sentido, é claro Você sabe o que taça é essa? Vocês que roubaram? O que você tava fazendo com a taça juntinha? O que foi roubado? Que tal relembrar o mestre Chico Anísio O professor Raimundo E mil e um personagens que marcaram nossa história Ela viveu mais de 100 anos, bom, e continua vivendo na memória de muitos brasileiros Dona Andercy Gonçalves É pra rir de verdade Eu fiz diversos despachos Eu fui macombeira Eu fui mãe de santo Eu fui mãe de santo Recebi trocadinha com a mulher lá E ela de lá respondeu eu de cá Não fiz ninguém falou nada Mas ela incorporada em você? Incorporada, eu incorporo E aí depois, mas você tem, você... Não, eu era eu mesmo E ela também é ela Quer dizer que você discutia com você mesmo? Claro Mas então eu fui num despacho lá no cemitério Lá em... Lá no Rio E aí... Tô entregando meu despacho lá Aí eu vi um movimento lá no outro tubo Fui lá ver o que é Aí a pomba, a pombadinha O que é? Não gosto de você Eu digo, vai tomar no cemitério Ronald Golias O pronco da Praça é Nossa Da Record Do SBT Da Escolinha do Barulho Pois é, ele partiu e deixou saudade Vamos lá Lembra da Nair Belo? Bom, ela junto com Hebe Camargo Lolita Rodrigues Marcaram a história Desde o início da nossa TV E agora você vai relembrar um pouco Tá bom, tá lá Ah, pera Uma explicação, não Me dá 70 bons motivos Pra eu deixar ele com o senhor Pode ser, irmão Padame Eu pago em dólar Ele vai Vai mesmo Aliás, eu vou dar uma boa ideia pro senhor Que ótimo Ele pode ser o seu garoto propaganda Sim Porque se ele aparecer assim na televisão Do jeito que ele está Todo mundo vai ficar com pena dele E ele vai vender muito acarajé Olha que boa ideia Santir, você enlouqueceu Se você fizer sucesso na televisão Você pode desfilar na Ala das Baianas No Sambódromo Eu não me lastimo por tal É que breve completarei 15 anos Que graça Você Você parar 15 anos Pra estar com cara de 60 Olha Não é Não é Porque o Lula perdeu Na política Lá Com a política Que vai arruir Todo mundo Vai ficar Mas o cara Isso é Não é Que ele vai ficar triste O Lula Chegamos a um grande mestre Do nosso cinema E da nossa TV Grande Otero Grande mesmo Um juiz de direito Quando ele quer se pronunciar Num processo Que está julgando Ele recorre a um ato Como se chama esse ato? Despacho 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 Não sopra Ninguém sopra Ninguém sopra Eu ainda estou nem aduentado Eu ainda estou nem surro Eu sou Diz que não sopra Mas sopra Não, ninguém sopra Vamos lá Como é que se chama esse ato Do juiz de direito? É despacho Mas fala diferente Na cumba Zero Caiu Caiu Se teve alguém Que fez o Brasil rir E faz até hoje No cinema Na Globoplay Nos filmes Pois é Zacarias O eterno trapalhão Fez E faz a gente rir Está preparado? Então vamos rir agora Ô Janjira Por que você foi fazer isso comigo Janjira? Ai, eu tinha tanta coisa boa pra ela no futuro Eu tinha planos maravilhosos pra ela no futuro Agora foi fazer isso comigo Foi me abandonar Ai Por que você me desprezou Janjira? Por que? Ele partiu em 2022 Bom, mas foram muitas piadas Muitos programas Que fizeram parte do dia a dia do Brasil E até hoje Bom, o tempo vai passar Mas a gente não vai esquecer de Jô Soares Do Viva ao Gordo Do programa do Jô E muito mais Tão contente de você ter me convidado pra jantar fora É bom a gente mudar o paladar de vez em quando, não é mesmo? Você já escolheu? Já sim Eu vou querer uma peixada Grande pedida Ô Mestre, por favor Pois não Nós estamos querendo experimentar a peixada Peixada está ótima E é feita com peixe fresquinho? Fresquíssimo Não tem muita pimenta, não, hein? Pouca pimenta Tem pouca pimenta Não, não, meu bem Eu acho que eu não vou querer mais a peixada, não É muito pesado, né? Que tal uma... Uma linguiça com farofa? Ah Nós temos uma linguiça maravilhosa É, não é meu prato preferido, né? Mas eu gosto O problema é que quando a gente pede linguiça com farofa Vem muita farofa e pouca linguiça Mas aqui é diferente Aqui vem muita linguiça e pouca farofa Não, não Eu não vou querer, não, meu bem Sabe, eu vou pedir outra coisa Eu não quero uma coisa assim, mais leve A canja daqui é boa? A canja é melhor da cidade Não é feita com restos de galinha, não Absolutamente E o que vem da galinha? É peito? É peito É coxa? Coxa Ah, e fígado Fígado é fígado O senhor garante que não vem pescoço? Garanto Não vem pata? Pata também não, senhor Nem bico? Nem bico Não, ah, meu bem Olha aqui, querido Nós não estamos com pressa, né? Vamos escolher com mais calma É, eu acho que você tem razão Olha, depois que a gente escolher A gente chama o senhor novamente Pois não, estejam à vontade Muito obrigado Ô, garçom, garçom Nós já vimos que o senhor é um homem honesto O que o senhor nos aconselha para comer bem? Atravessar a rua Atravessar a rua? Restaurante do meu irmão Coisa feliz Dona Cacilda É de Leusa Bom, foram alguns dos personagens marcantes de Cláudia Gimenez na TV brasileira Ela que foi atriz, foi humorista Bom, com certeza você vai demorar muito para esquecer Se é que você vai esquecer dessa mulher que fez a gente rir muito Porque eu estou hoje com uma dor de cabeça Oh, baixinho Muita dor de cabeça Tadinho Passa lá em casa que eu dou Eu resolvi o seu problema rapidinho A senhora tem Algum remédio para dor de cabeça lá? Eu tenho É infalível Sabe como é que chama? Cafuné De cafuné em cafuné A dor dar o pé É infalível Tomou, cacildiu A dor sumiu Se a mim, como professor A senhora não respeita Pelo menos a senhora deveria ter um pouco de consideração Para com a minha idade avançada Não, 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 não Vê com esse papo furado Que cavalo velho também pasta É E depois não briga comigo não Porque eu queria até te dizer Que eu estou fazendo uma campanha em homenagem a você Baixinho Esperança É, tô Baixinho Esperança? É, não, peraí Deixa eu acabar de falar É o Baixinho Esperança Perdida Não, porque esse fósforo já foi usado Já apagou Já queimou Levou um zero Aceso No início de 2022 A gente perdeu um grande humorista e ator brasileiro O seu Batoré O Batoré da Praça Nossa O Batoré das novelas da TV Globo E claro O Batoré do stand-up Você vai rir muito com ele Você prepara aí Olha só Aliás, aqui é um programa sexy Fica um tentando f*** o outro o tempo inteiro aqui Né? Não esquece Curte, comenta, compartilha Manda pra um amigo Pro titio, pra titia Pra alguém que quer rir E claro Matar a saudade Curte mesmo Curtiu? Então todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social Um beijão Tchau, tchau Tchau Tchau.